Atotuabaluayê, atotuababá Atotuabaluayê, atotuababá Vem das aguas de Oxalá Essa mágoa imita Ela parecia o dia Ao ver da escuridão Lida no seu manto todo branco E meio a procissão E eu quero adivinhar o Deus Pedir amor e proteção Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer E o velho Omulua, atotuabaluayê E o velho Omulua, atotuabaluayê Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer E o velho Omulua, atotuabaluayê E o velho Omulua, atotuabaluayê Que vontade de chorar No terreiro de Oxalá No terreiro de Oxalá Quando eu dei com a minha ingrauta Que era filha de Ansan Com a sua espada cor de prata e E a multidão E a multidão Segando o xangô no balanceio Cheio de paixão Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu pai Oxalá é o rei Venha me valer Meu velho Omulua, atotuabaluayê E o velho Omulua, atotuabaluayê 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 Atotuabaluayê